Olá a todos, meu nome é Adriano Franco, sou médico veterinário, mestrando do Programa de Ciências Veterinárias da Unesp de Água de Cabal. Vim aqui lhe apresentar alguns resultados e dados do meu experimento, que foi feito com frangos de corte, avaliando o desempenho, qualidade de água tratada com monopersifato de potássio, consumo de água diário e análises físico, químico e bacteriológico da água de bebida dos animais. Falando um pouquinho na introdução, vou falar um pouquinho da água, sabendo que ela é um constituinte mais importante para o organismo, tendo a função de transporte de nutrientes, metabólicos, descrição celular, regulação de temperatura corporal, entre outras. E é sabido também que para a água de dessedentação animal, temos que ter esse nutriente livre de contaminantes, sendo livre de patógenos que são transmitidos via hídrica, como salmonelas, Escherichia coli, vírus, protozoários, entre outros. Vou falar um pouquinho também do monopersifato de potássio, que é um dos nossos integrantes do nosso experimento. Ele é um desinfetante ácido de superfície, com ação bacteriana, viricida, agindo mesmo sob matéria orgânica, com boas propriedades antimicrobianas, contração manelas, Escherichia coli, vírus enoquestro e influência viável. E de acordo com a dosagem e tempo de contato, pode ser adotado como desinfetante alternativo, para biossegurança em fazendas, hospitais veterinários, entre outros estabelecimentos. Entretanto, não há relatos na literatura sobre o uso do monopersifato de potássio como desinfetante de água. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho dos frangos de corte e a qualidade de água tratada com monopersifato de potássio e análises físico, químico e bacteriológico da água de bebida. O material e métodos nós temos 224 animais, COBE, que foram tratados de 1 a 42 dias. Tivemos 2 tratamentos, 7 repetições, com 14 unidades. Os animais tiveram livre acesso à ração e à água de bebida. Nesse experimento foi citado o desempenho que foi feito aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias. A adição do monopersifato de potássio na água de bebida foi feita nos dias 8, 9 e 10, 20, 21 e 22, 40, 41 e 42 dias das aves. Foi mensurado o consumo de água diário das aves através de retirada da água introduzida no início, tendo a diferença de 24 horas. Colocávamos água todos os dias às 5 horas da tarde e assim nós tirávamos o que foi consumido no dia diário, repetindo diariamente até os 42 dias. Foi feita uma coleta de água na fonte de água de bebida para os animais para ser feita análise físico-química e duas análises também bacteriológicas durante o lote. Esse daqui foi o galpão e os lotes de testemunho e tratamento. Aqui são as águas alojadas. Verificam-se os galões conectos aos níveis, um tubular com ração. Colar um pouquinho entre os resultados e discutirmos. Estatisticamente, não houve diferença entre os dois grupos na performance dos animais. Nós não fomos anotando a variação de P005, mas numericamente tivemos dados interessantes, mostrando maior consumo de ração, maior ganho de peso e menor conversão pelo grupo que consumiu a água tratada como monopersofato de potássio. No consumo de água diário, notou-se que a partir dos 20 dias houve o aumento do consumo de água pelo grupo tratado como monopersofato de potássio, sendo que o grupo controle consumiu uma média de 670 ml por dia e o grupo tratado 683 ml por dia. Isso nota-se porque os animais consumiram mais ração, ganharam mais peso e converteram mais ração. Nas análises físico-químico, na análise físico-químico, foi constatado que os parâmetros estavam dentro dos padrões pedidos pelo CONAMA. Na análise, nas duas análises bacterológicas, foi feita a primeira análise com os dois tratamentos sem o monopersofato de potássio. Ocorreu a presença de coliformes totais e ischerica coli em todas as análises, todas as amostras coletadas. Na segunda coleta, foi feito com lote tratado a água com monopersofato de potássio junto e o lote controle sem o monopersofato de potássio. Verificou-se que a coleta das águas com monopersofato de potássio deram ausentes para coliformes totais e ischerica coli. Já a água sem o monopersofato de potássio presença de coliformes totais e coliformes e ischerica coli. As conclusões foi que o monopersofato de potássio melhora o ganho de peso dos frangos de corte e o que pode trazer ganhos financeiros para os pecuaristas. E após também a aplicação do monopersofato de potássio verificou-se que os indicadores microbiológicos como coliformes totais, ischerica coli foram zerados e ausentes nas análises bacteriológicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.